Alô, olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Prazer em ter você no meu canal. Hoje é domingão, dia 8 de janeiro de 2023 e a gente tá trabalhando. Chegou um lote pra mim aqui de 14 acordeões disponíveis à venda, todas disponíveis à venda. Então eu vou te mostrar uma por uma neste vídeo e você já pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp que a gente vai negociar sanfonas no 32-999-36-0003. 32-999-36-0003. Eu me chamo Thiago Moraes e essas sanfonas vão pra qualquer lugar do Brasil. Eu tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, mas mando pra você qualquer lugar do Brasil, todas revisadas, conferidas afinação, correias novas e tudo que eu puder te fazer de melhor pra você. Beleza? Então vambora. Aqui amigos, aí desculpa o dedão na frente da câmera, mas estamos mostrando. Chegou pra mim então esse lote de acordeões ontem. Eu ainda tô trabalhando, esse é o primeiro vídeo, tá? Que eu vou te mostrar todas elas e tive que fazer até aqui a relação dos preços, né? Tabela de preços aqui. Eu tenho sanfonas a partir de R$4.200, tá? Sanfonas muito boas, que foram... Já tem sanfonas que passaram pro luthier por revisão, tá? E claro que todas, né? Eu vou te vender, mas todas antes de sair daqui, eu vou te mostrar. Eu vou conferir tudo, né? E eu tenho que fazer vídeos individuais de cada uma delas, tá? Então, você vai me pedir... Eu vou parar esse vídeo, vou gravar os outros e vão soltando aí, aos poucos aí, os vídeos de cada sanfona, tá bom? Então vamos lá, eu vou te mostrar cada uma delas, beleza? Começar por aqui, ó. Essa aqui é a primeira, ó. Rampazo. Rampazo. Essa sanfona, ela é rampazo. Ela é nacional. Tem gente que pergunta até se ela é italiana, porque ela é muito boa, tá? Ela é nacional, só que ela é das últimas que saiu. É uma série bem especial da Rampazo. Ela é 120 baixos, terça de voz no teclado. É quinta na baixaria com dois registros. Ela tem sete registros. É uma sanfona que tá bonita, tá? Ó, celulóide bonitinho. Tá todo em dia, tá? Aqui é só colocar correia e tocar. Se você comprar essa sanfona, eu já te mando essa semana mesmo, tá? Ela tá saindo por R$6.800. Ah, antes que você pergunte, Tiago Moraes, como é que funciona o frete? Pera aí, deixa eu segurar do lado de cá. Ó, amigos, é o seguinte. Tem gente que pergunta, ah, o frete é de quem compra? Na verdade, é tudo de quem compra. Se você está comprando, você está pagando tudo, né? Ah, você está pagando correia, você está pagando tudo, né? A gente, é... Então, assim, vai te dar uma média de preço já de uma vez, antes que você me pergunte. Pra região sudeste, que é São Paulo, Rio, né? Espírito Santo, o frete dá em torno de R$250,00 uma sanfona. Pra região sul, geralmente em torno de R$350,00 a R$400,00 um frete de sanfona. A região nordeste, em média de R$400,00 a R$450,00, R$500,00 um frete. E a região norte é a campeã de preço alto de frete, infelizmente, né? A região norte é em torno de R$600,00 um frete de uma sanfona, pra ir pro Manaus, pra Acre e etc. A região também do Mato Grosso é muito cara, é na faixa dos R$500,00, região centro-oeste ali, tá bom? Então, quando você for comprar uma sanfona, você já fica sabendo, você vai pagar, vamos supor, aquela rampazozinha ali, é R$6,800,00 mais o frente, beleza? Vamos pra próxima. Vou falar mais rápido aqui, depois você vai ver vídeo uma por uma de cada sanfona, beleza? Escandale 80,00 reduzida, preta, R$5.900,00. Era uma escandale italiana, tá? Ela é terça de voz aqui, quarta na bacharia, ela tem três registros, basson, master e violim. É uma sanfona pequena, serve pra você que é grandão e quer uma sanfona mais em conta, você que é senhorzinho e quer uma sanfona menor, ou você que quer dar de presente para o seu filho, tá? Seu filho, sua filha, sua neta, é uma sanfoninha que vai te atender, R$5.900,00, tá bom? Tá boa, é uma sanfona original, mas que tá muito boa, tá? Depois eu faço um vídeo específico dela, beleza? Ó, vou colocar ela aqui pra baixo que a gente vai pra próxima, tá? Essa aqui, galera, é uma polina 120 baixos, ela tá com essa tampa estilo escandale, mas ela não é escandale. É uma polina, sanfona italiana, tá? Sanfona que tem um timbre maravilhoso, serve pra você tocar, serve pra você aprender, serve pra você fazer seus shows, tá? Já te atende com isso. Essa sanfona tá saindo por R$7.900,00, tá? É um preço muito bom, uma qualidade de som muito boa que tem essa sanfona, compensa você, compensa você adquirir, tá? Ela foi pintadinha, a sanfona tá muito bonitinha, tá bom? Galera, quem quiser adquirir, entra em contato, 32-999-36-0003, 32-999-36-0003, esse é o telefone do Tiago Moraes. Aqui, amigos, você que é uma escandale série ouro preta, tá? Essa sanfona foi afiradinha, tá toda certinha, tá? A sanfona da década de 50 é muito boa, tá? Ela tá saindo por R$6.800,00, tá? Escandale série ouro, R$6.800,00. Tiago, eu quero uma escandale série ouro branca, eu tenho aqui também, tá? Escandale série ouro branca, tá? R$6.800,00 também, tá? É a mesma sanfona, é o modelo de tampa um pouquinho diferente e o modelo do registro um pouquinho diferente, mas é exatamente a mesma coisa, instrumentos muito bons, tá bom, meus amigos? Ó, vamos pra essa aqui, essa aqui eu tenho que achar o abafador dela pra colar, mas eu acho que talvez eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse abafador aqui e vou colocar uma tela, né? Uma tela nela. É a sanfoninha pra iniciantes, é a sanfoninha que tá boa, tá? É a sanfoninha mais usadinha, mas é uma sanfoninha num preço muito bom, tá? Essa aí é a Hering 80 Baixos, sanfona nacional, sanfona muito boa, tá saindo por R$4.500,00, tá? Sanfona muito bacaninha pra você começar a tocar, pra você se desenvolver. É a sanfona que tem um time de voz muito bom. Aqui a gente tem umas que a gente vai liberar mais rápido, essa aqui tem que dar um talentinho nela aqui, mas é fácil de resolver, tá bom, meus amigos? É, vamos pra próxima, vamos pra próxima. Essa aqui é uma Roner 80 Baixos, tá? Ela é reduzidinha, boa, tá? A teclagem dela é mais reduzidinha, tá vendo? Ela é segunda de voz no teclado, tá? A sanfona é levinha, boa de som, tá? Pra quem quer aprender, é sensacional, tá? Ela é segundinha de voz, tá saindo por R$4.200,00, tá? Roner é a sanfona alemã, sanfona de marca alemã. Muito boa pro sinal, tá bom? Próxima. Essa aqui, meu amigo, é uma Universal. Esse teclado dela, a gente tem que trabalhar nele, tá? A sanfona, talvez, não vou demorar. Ela é segunda no teclado, terça nos baixos. Ela é uma sanfona que tem uma pressão de fole boa, boa de voz, tá? Uma sanfona mais simples, mas uma sanfona muito bacaninha, tá bom? Essa, deixa eu só achar ela na relação aqui, meus amigos. Ela é a Universal 80 segundos, ela tá saindo por R$4.500,00, tá? R$4.500,00. A gente, é uma sanfona que eu vou dar um talento nesse teclado. Se precisar trocar, eu vou trocar, tá? Mas, mas é, é isso aí. É o seguinte, tem sanfonas aqui que já estão prontas, tá? Vamos supor, essas aqui estão prontas, essas duas estão prontas, essa aqui tá pronta, essa aqui também tá pronta, eu vou te mostrar agora. Então, essas que tiver pronta, eu já te mando essa semana mesmo, tá? Só você fazer o pico do valor dela e que eu já mando ela pra você. Agora, Tiago, eu quero, aí, por exemplo, essa aqui eu ainda tenho que mexer nela, então eu vou te dar um prazo. Ah, 60 dias tá pronta, você vai pagar metade dela, a outra metade quando estiver pronta, beleza? Entendido? Vamos pra próxima. É, vou te mostrar essa aqui, ó, escandale 120 com três registros. Ela é segunda de voz. Essa aqui é o seguinte, eu vou dar uma mexida nela, por quê? Essa aqui, acho que é a que eu, mas tem coisa pra fazer essa aqui. Porque essa, ela era branca com vermelho. Essa parte branca dela ficou muito feia, ficou amarelada. E a parte daqui tá legal. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o celuloide dela, essa parte de trás aqui, eu troco o celuloide, coloco igual esse aqui, revitalize esse aqui, e ela vai ficar 10. Vai sair por 7 mil reais, tá bom? Você vai ter um escandale 120 por 7 mil, beleza? Ó, eu te mostrei essa aqui, ó, salante, tamanho grande, sanfona muito boa de voz, tá? Ela é dois registros só, mas sanfona muito boa, tá? Ela tem um preço bom pra quem quer uma sanfona, é grande, é uma sanfona leve, tá? Uma sanfona bem bonitinha, sanfona boa mesmo, italiana, tá? Tá saindo por 6.500 reais, tá? 6.500. Salante, top, topzinha mesmo, vai te atender muito bem, tá bom? Ó, agora aqui, meus amigos, tem uma rôner que era igual aquela ali, tá? Só que é preta, é, essa aqui eu tenho que dar um talentinho no fole dela nessas cantoneiras antes de trabalhar, tá? Essa rôner vai sair por 4.200 também, beleza? É uma sanfona que eu vou demorar mais uns diazinhos pra, pra liberar, mas eu vou, mas eu vou liberar. Agora aqui é o seguinte, meus amigos, é, pra quem gosta de universal, pra quem gosta de sanfona, 120 baixos, tá? Tem 3 universal, tá? Então, é uma sanfona que vai sair num preço bom, por ser terça de voz e... e... terça de voz, né? Então, assim, é universal 120 baixos. Elas vão sair por 5.900, ó. 5.900, ó, 5.900, 5.900, 5.900, peraí, e 5.900, e essa aqui é mais cara um pouquinho, ela é 6.300, tá? Essa aqui é uma série um pouquinho diferente. Todas elas eu vou conferir a afinação. Essa aqui tem que afinar completamente, tá? 6.300, essa aqui eu vou ter que trocar esse tecladinho dela, então, assim, vai demorar um pouquinho, mas você que quer uma sanfona 120 num preço bem bacana, terça de voz completinha, vai te atender bem, tá bom? Então, é... Tenho aqui, ó, 14 sanfonas à venda, preço, sim, excelente pra te atender, você vai ficar satisfeitíssimo com as sanfoninhas, tá? Tem sanfona aqui, igual eu tô te falando, é, eu já te entrego essa semana mesmo, tá? Essa aqui tá pronta, ó, salante tá pronta, essa, essa aqui, ó, salante tá pronta, vou te falar de novo, as que já estão prontinhas no esquema, tá? É, 6.500, essa polina tá pronta, cadê a polina? Tá aqui, 7.900, tá prontinha, essa aqui, rampazo, também tá prontinha, 6.800, essa aqui também tá no esqueminha, facinha de liberar pra você, libera essa semana também, 5.900, tá bom? Então, é, aí tem aqui, ó, essa escandália aqui também tá no esquema, 6.800, série ouro, e tem essa aqui também, tá? É, 6.800 também, fácil de resolver, tá bom? São aí as sanfonas que estão, peraí, se eu for jogar a câmera aqui, aê, são sanfonas que estão no esquema pra você aprender, pra você desibolar, garantir o Tiago Moraes, a gente tem 10 anos vendendo sanfona, então, assim, acredito que você vai ficar satisfeitíssimo com os instrumentinhos, é uma sanfona simples, mas é uma sanfona pra você começar, que tem um preço bom, que a gente vai revisar, que vai com correr novinha, vai no esquema, você vai, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito, tá bom? E, garantia total, você pode ficar tranquilo, a gente tem garantia de afinação e de mecânica de 90 dias em todos os instrumentos, tá? É garantia de madeira de um ano, quer dizer, a gente faz tudo, tudo aqui passa tratamento de cupim, se a sanfona tem cupim, a gente não compra, a gente não trabalha, a sanfona que é cupim é sucata pra gente, então, assim, é muito difícil, ter uma sanfona que já teve cupim, alguma coisa assim, é muito raro, tá? Então, você pode ficar tranquilo, que nós vamos te atender bem, e você tiver alguma dúvida, a gente vai mandar foto, vai mandar vídeo, tá bom? As que tem que fazer afinação ainda, essas coisas, vou demorar mais uns dias pra te mandar vídeo, mas eu já vou liberar agora aqui e mandar os vídeos de uma por uma pra vocês, tá bom? Obrigado, carinho, obrigado, audiência, entre em contato, 32 999 36 0003, tô em Carangola, Minas Gerais, mando pro Brasil inteiro, o Instagram, Thiago Moraes MG, arroba Thiago Moraes MG, e o Instagram, rei da sanfona também é meu, você segue lá, que a gente vai postar tudo, os detalhes todinhos lá, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu, aguardo sua ligação, seu WhatsApp, que a gente vai te vender um aí, tá bom? Obrigadão, galera, abraço.